E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que ré, que já tem pouco tempo. Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12. Amém.